Em alusão ao Dia Nacional da Imprensa, comemorado no último dia 1º, o Banco da Amazônia realizou uma solenidade em homenagem à imprensa local. E o Banco da Amazônia tem no seu calendário de eventos o reconhecimento ao profissional da mídia. Nós entendemos que o banco, sozinho, é apenas um banco. Não funciona de outra forma se não for através da imprensa. Nos últimos cinco anos, 204 milhões de reais foram investidos pelo Banco em Roraima. A maior parte deste investimento foi dirigido ao desenvolvimento agrícola do Estado, possuindo ainda um montante de investimentos destinados à área indígena. Para o ano de 2015, prevê-se a disponibilidade de 275 milhões de reais em recurso para investimento. Desde a procura do empreendedor até a contratação da operação, o caminho a ser percorrido é procurar a instituição, fazer a abertura de contas, o cadastro dele e pegar a relação de documentos necessários. Cada atividade tem a sua relação específica. Algumas atividades independem de licença, outras dependem de uma licença um pouco mais específica. E ele apresentando essa documentação, ele tem acesso ao crédito. E aí Acessão